Novinha, pode me dar pra ele? Você dança, né? Eu danço na minha E eu também te quero Me larga de besteiro, na sua casa é sempre E me entrega logo no seu coração Já não há jeito de dar ilusão Você dança, né? Eu também te quero Me larga de besteiro, na sua casa é sempre E me entrega logo no seu coração Já não há jeito de dar ilusão Eu gostaria porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz o que eu vou conseguir Eu gostei, igual a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o Gustavo apagou a mim As vozes que você trouxe Eu tava sem, não me ar, não te põe Te comprestei, não me ar, não te põe Não me ar, não me dá Eu te agarrei, não me ar, não te põe Eu te deixei, não me ar, não te põe Te comprestei, não me ar, não me ar Chama na fregada, não me ar, não me ar Chama na fregada, não me ar, não me ar E você tá na minha E você tá na minha E a cabeça quer E me entrega logo no seu coração Já não há jeito de dar ilusão Você tá na minha E eu tô neste testeio Pra te abertura E me entrega logo no seu coração Já não acerto de fazer o sol Eu vou pra mim porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim É pra te abraçar, pra te abraçar Não pode rir o que eu sei que tá aqui Eu tô falando com a sua Quem me põe no seu olhar E quando você tá boa, tá bom E aí? Eu tava em novinha Que confisei novinha Eu te beijei novinha Novinha, novinha, novinha Deixa que ae novinha Novinha, novinha Novinha, novinha Milovinha Milovinha Banda, estou tirando foto Minha Julieta, viu?